Boa noite. falei jajajajajajjajajajajajajajajajajajajajajajajajaja a tetio de soja, a tetio de soja, a tetio de soja... não, a espera então... rsssssssrs o que eu estava falando? vamos, vamos... para! para! Agora, 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 agora E a verdade, a verdade, a verdade, a gente está pela vez aqui, a gente está realizando esse negócio, né, o projeto, e esse outro dos gestores me agradecer, né, porque... E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto